Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por acompanhar o Conexão Legislativa. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos falar de educação? Pois é, a gente vai falar do município de Bilac, as inovações que eles têm trazido durante a pandemia. Eles, um pouquinho antes do início da pandemia, já tinham lousas digitais e conseguiram fazer uma adaptação tecnológica com os alunos, com os professores, inovaram na forma de entregar o material didático, criaram um grupo de WhatsApp para conversar com os pais e, com isso, eles conseguiram atingir 100% da rede em tempo de pandemia. A gente está gravando esse programa agora no final de fevereiro de 2021. Infelizmente, nós estamos aí em ondas que vão e vêm. Eles tiveram que recuar um pouco aí nas aulas, mas a gente vai aprender um pouco com eles sobre essas inovações, o que vale para todos nós nesses tempos. Eu vou conversar com o Luiz Henrique Ignignes de Vies, ele é diretor municipal de educação, cultura e esporte e lazer de Bilac. Tudo bem, Luiz Henrique? Tudo bem, Jeremias? Obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente que agradece bastante você participar com a gente. Você já é diretor municipal de educação, cultura e esporte e lazer de Bilac. Nesta gestão, com essa nova eleição ou você já era na passada? Eu sou funcionário de carreira do município, né, então eu estou lá na educação desde 2003, como professor efetivo com dois cargos no município. Fui diretor de escola de 2013 a 2016 e a partir do ano passado, em janeiro do ano passado, dia 20 de janeiro, o prefeito me convidou para ser o diretor de educação. Então, eu peguei o final do último mandato, peguei dois meses antes da pandemia. Então, eu estou a pandemia inteira como diretor de educação. E essa questão da lousa digital, você já entrou isso? Então, já existia antes da pandemia? Sim, já existia, né? A lousa digital foi implantada na escola em 2010. Em 2010, teve uma grande reforma e a gente trocou todos os quadros negros, normais, os quadros de giz, para os digitais. Então, naquele período de 2010, eu estava em sala de aula como professor, e aí já foi quando teve essa mudança, eu peguei como professor primeiro. E o que é uma lousa digital? Porque tem muita gente que não faz nem ideia do que seja. A lousa digital, ela é um quadro interativo, né? Então, assim, é um quadro, tem vários tipos de lousas digitais, nós temos dois tipos diferentes na educação de Bilac, e esses quadros, geralmente, eles são apoiados em um computador e um projetor. Então, a gente usa tanto o projetor multimídia o tempo todo, quanto esse computador, e aí ele vai espelhar o computador. Então, a lousa digital, basicamente, seria como uma tela do computador, um tablet, um celular, as mídias móveis, de uma forma interativa. Então, o professor consegue estar interagindo direto na tela. Tudo que ele faz no computador, no celular, no tablet, ele faz na lousa para esse aluno, e ele pode escrever em cima, ele pode interagir com os objetos em cima, usar os apps, usar os aplicativos, softwares, de uma forma indiferente. Então, é dar vida àquele quadro negro que antes era apagado, era só giz, e não tinha muito o que você fazer. E o que que isso mudou na didática, na forma de dar aula? Muda, muda muita coisa. Eu tive a experiência como professor, em uma cidade, ter uma lousa digital, em outra cidade, não ter a lousa digital. A lousa digital, ela é um quadro interativo, o professor pode interagir com ele, o celular, o tablet, o computador, todas as formas possíveis. Então, como professor de matemática, algumas construções, como produzir formas geométricas 3D, um dodecaedro, um cubo, um icosaedro, são muito difíceis para você desenhar com esquadro, aquela régua de madeira, o giz. Isso você consegue hoje, com aplicativos simples, gratuitos da internet, fazer com que o aluno visualize isso, que rotacione, que seja 3D. É uma coisa bem interessante, eu acho, tem uma atividade de terceiro ano, que é sobre a localização das casas. Então, antes você pegava esse aluno, questionava onde ele morava, como ele fazia, e hoje você coloca lá o Google Earth, você consegue achar a casa desse aluno, o trajeto da casa até a escola, e isso em tempo real, você consegue ver. Então, a educação, a gente fala muito do concreto, concretude, PAG e Vigodes. E a lousa digital, usada de forma correta, ela consegue trazer essa concretude, fazer que seja significativo o aprendizado para a criança. Nossa, é extremamente legal isso que você está falando, porque quando começou a pandemia, eu entrevistei vários secretários de educação e eles falavam das dificuldades dos professores de usar a tecnologia. Então, cada um foi se virando conforme podia. E você trazendo isso, eu me lembro que eu vi uma entrevista da secretária de educação da Finlândia, e ela falava assim, olha, a gente aqui é número um do mundo da educação, mas não é porque a gente faz nada muito diferente, não, é porque a educação nossa, ela é boa para todos. Vocês têm ilhas de excelência lá no Brasil, mas não é para todos, né? E a gente faz uma coisa aqui muito importante na nossa didática. Se eu vou falar de trigonometria, eu pego, sei lá, um pedaço de madeira e faço o aluno construir um triângulo para ele marcar aquilo. A gente pode não ter todos esses recursos, mas com a tecnologia você pode mostrar na tela um triângulo, né? Você pode, é só usar a criatividade. O professor, se for falar de biologia, ele pode pegar o Google Earth e mostrar uma lagoa poluída, né? Então, é muito interessante essa interatividade. E aí, você acha que isso vem transformando, os alunos também conseguem se adaptar? Eles levam um pouco dessa tecnologia para casa? Ah, isso com certeza, né? A gente sabe que não são todos os alunos que vão ter acesso à tecnologia em casa, celulares, tablets, computadores. Aqueles que têm conseguem avançar ainda mais. Mas aqueles que não têm, eles aprendem a usar essas ferramentas, aprendem a ver que o mundo hoje não tem mais barreiras físicas. Então, você consegue, dentro da pandemia, fazer um tour virtual nos relógicos de São Paulo, conhecer o Museu do Ipiranga, né? Você consegue fazer coisas que antes eram inviáveis e hoje, com tecnologia, você chega a qualquer lugar do mundo. Não tem... A idade do professor, desse aluno, é o limite que ele pode ter hoje. Não tem limites mais para a educação. Pois é, acho isso sensacional, porque assim, Bilac tem quantos mil habitantes? Oito mil. Oito mil habitantes. Então, e uma rede com 10% desses alunos aí, municipal, que é cerca de 850 alunos, vocês pegam aí o primeiro e o segundo ciclo, é isso? Ensino médio ou não? Não, é. Nós pegamos o ensino infantil, né? Então, nós temos a rede dos quatro meses de idade, versário, materna 1, materna 2, pré 1, pré 2, e do primeiro ao quinto ano. O sexto ano já é na rede estadual de educação. E vocês têm área rural aí ou não? Sim, temos área rural. Hoje, temos cerca de 50 alunos morando na área rural. E essa tecnologia, de alguma forma, consegue chegar até eles ou é mais difícil? Chega sim. Hoje, todo mundo. Nós temos que tomar cuidado como vamos usar as tecnologias. Então, a gente sabe. Por mim, eu estaria tendo uma aula ao vivo, online. Eu sei que muitos alunos não vão ter acesso a essa internet de qualidade, a esse equipamento de qualidade para assistir uma aula online. Então, assim, um celular, uma internet, isso é geral. Até no sítio, hoje, o pessoal tem. Então, nós preparamos para que a comunicação, que as mídias móveis que fossem utilizadas, as aulas que fossem dadas, fossem fáceis, que fossem de baixo de dados, que fossem qualquer celular leste. Então, você manda um arquivo em Word, em PDF, em outra versão, e sempre limitando o tamanho dos vídeos nossos, a uso de WhatsApp, 64 megas. Então, é bem pequenininho, é bem rápido para fazer download. Essa questão é muito interessante, porque aqui na capital paulista, a gente tem bairros muito populosos e distantes aqui do centro, que são grandes comunidades. E o que acontece? Às vezes, essa criança, esse jovem, ele tem o celular só do pai, que o pai usa para trabalhar, e em determinado momento, o pai pega aquele celular e vai dividir para os três filhos dele. Mas aí, ele baixou um vídeo lá que a escola mandou, acabou os dados, né? Mesmo que ele tenha alguns dados oferecidos pelo governo do estado, no caso. Então, a questão do Wi-Fi também é importante, né? Eu conversei com um secretário esses dias, ele falou, a gente está pensando em algumas formas de fazer, eu não sei se é via satélite, assim como tem Wi-Fi em praças, você oferecer Wi-Fi em comunidades, porque o tablet, né, professor? Eu acho que é o novo livro hoje, mas também um tablet na mão, ou um celular sem Wi-Fi também não adianta muito, né? É toda a estrutura, precisa da estrutura completa, precisa do equipamento e do acesso à internet. A gente sabe muito bem disso. Por isso que nós tomamos cuidado, assim, com vídeos curtos no WhatsApp, então a gente optou por isso para ser rápido. Então, mesmo esse pai que está no trabalho, que só consegue à noite, o filho tem três filhos, ele vai ter um videozinho de 15 minutos de videoaula. Então, o professor manda em PDF, nós entregamos esse material impresso para os pais, ele fez esse download na semana de três videozinhos, esse aluno pode assistir um dia na semana e desenvolver as atividades. E precisando, ele chama o professor no grupo do WhatsApp e recebe mais informações, mas sempre dessa forma. É o tempo de interação, o tempo de uso de dados, o tempo de uso de equipamento digital sendo reduzido, né? Para essas crianças que têm esse acesso, elas usam o tempo todo. Os que não têm acesso, conseguem usar o meio mesmo ainda, com apoio do meio digital. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, desculpa, diretor, sobre a questão da rotina, que eu acho muito importante, né? Até os adultos, a gente não consegue muitas vezes fazer uma rotina, vou estudar três horas de manhã, depois eu vou fazer educação física, depois eu vou estudar inglês, depois eu vou cuidar disso. A gente não consegue. Imagina as crianças, né? A gente sabe que tem criança que funciona como os adultos, funciona mais de manhã, outros da tarde. Mas vocês conseguem dar alguma rotina para essas famílias, do tipo, olha, as aulas são online, mas é como se fosse presencial, sei lá, das oito às meio-dia, ou cada um faz no horário que quer? Não, nós mandamos. Então, assim, em todos os grupos de WhatsApp, no nosso Facebook, a gente coloca lá para o pessoal. Ah, tem as atividades da semana, página tal, página tal, e o vídeo complementando. Mas junto vai uma rotina, vai uma orientação de como organizar a semana. Isso tanto a educação infantil, como isso é fundamental. A ideia é que a criança fique pelo menos as quatro horas interagindo, as quatro horas estudando. A gente sabe que muitas vezes isso não é possível. Mas nós tentamos orientar para que essa rotina volte. Agora, com o retorno às aulas presenciais, isso que seria um dos pontos importantes. Fazer esse acolhimento das crianças para que elas voltem a se acostumar com esse momento presencial, volte a se acostumar que tem momento para ir ao banheiro, momento para refeição, momento para estudar, então esse começo desse ensino híbrido presencial e remoto ao mesmo tempo é voltado para a adequação dessa rotina. A criança aprende essa rotina em casa e na escola também. Eu acho essencial, porque se a gente não tiver essa rotina, o tempo passa e não aprende. Agora, eu queria falar também sobre esse grupo de WhatsApp que vocês criaram desde o início. Fico imaginando antes, tem pai que mal sabe onde é isso, não é que não sabe onde é a escola, mas nunca foi conversar com o professor, nunca conversou com o diretor, ele deixa o filho dele lá, claro, a correria do dia a dia, ele vai trabalhar, ele é normal. Com esse grupo, eu acho que essa relação foi estreitando, ao ponto talvez de um pai perguntar para um professor, olha, como é que eu faço isso, eu faço aquilo, didaticamente, porque a gente que não é professor, a gente tem muita dúvida. Como é que está sendo essa relação, como é que foi a adaptação, até porque o professor não pode responder para um pai meia-noite, vocês foram criando regras, o que vocês tiraram de bom e de informação disso? De aprendizado. Nós fomos se adaptando aos poucos, então, na semana seguinte já, nós criamos grupos do WhatsApp, já fizemos uma live, então, a live com quase 3 mil visualizações simultâneas, atingiu toda a população, a gente foi explicado pedagogicamente, didaticamente, como seria esse acesso, como eles estariam interagindo, divulgamos esses números, esses grupos, já usando os telefones fixos da educação, como não tinha acesso, então, cada telefone fixo da escola se tornou o número do WhatsApp da escola, e o da Secretaria de Educação, da Diretoria Municipal de Educação, se tornou o número de celular do WhatsApp que comanda os outros, que organiza os outros, então, os pais mandam para nós uma demanda, reencaminhamos para os professores. Demorou até que alguns professores entrassem nos grupos, interagissem nesses grupos. E aí, foi um processo devagar, aí fomos vendo quem estava no grupo, quem não está no grupo. Esse ano mesmo, ontem, a especialização de professores é que atentais que não estão no meu grupo. Eu vou entrar em contrato com esses pais, incluir eles nesse grupo. Mas é um aprendizado coletivo, todo mundo foi aprendendo, todo mundo tem que enxergar que mudou. Essa pandemia, esse vírus, ele veio para mudar nossas vidas, e esse novo normal que nós estamos vivendo tem que ser vivenciado de uma forma de uma mente aberta, querendo mudar, querendo aprender. Mas é comum ainda receber, eu recebo mensagens de WhatsApp, 8, 9, 10 horas da noite, e sempre que possível a gente responde com carinho e tenta orientar que fique no horário. Nesse momento, agora, mesmo que os professores estão cumprindo o horário deles em plantão no WhatsApp. Então, naquele horário, o professor está obrigatoriamente com o WhatsApp aberto, vendo todas as coisas dos alunos. Outros dias, outros horários, se mandou, pode demorar um pouco, mas os professores acabam respondendo também. É um aprendizado, né? Porque, ao mesmo tempo que é bom essa aproximação, também tem que ter equilíbrio. Porque eu vivo pensando, o professor, em cidades, assim, 50% voltaram presencial e 50% está em casa. Aí, o professor dá aula na segunda presencial e aí, na terça, ele tem que pensar, já na segunda, para os alunos que estão em casa também. E aí, ele prepara uma aula presencial e outra online. Aí, multiplica o trabalho, né? Então, tudo isso tem que ser organizado. Não é nada fácil, mas o bom é que está todo mundo mais envolvido. Agora, diretor, eu queria também saber o seguinte. A experiência de pequenas cidades, como o Bilac, tem 8 mil habitantes, uma rede com 850 alunos, mas a tecnologia está transformando, né? E o desafio não é só do Brasil, é um desafio mundial. Aqueles que souberem usar bem a tecnologia, vão usar bem. Como é que a Secretaria ou a Diretoria de Comunicação tem olhado para além da educação comum, no sentido de preparar os alunos para uma profissão? Muitas cidades querem ter escolas técnicas e faculdades técnicas do estado perto, porque sabem que é bom. porque aquela escola antiga que preparava o aluno só em meio período, ela já está ficando um pouco para trás. A escola do tempo integral que em meio período prepara o aluno para as convivências, tem tanta matéria que a gente não tinha antigamente, eu tenho um pouco de inveja, sabe, Luiz Henrique? Porque hoje tem escola que dá educação financeira, empreendedorismo, não são todas, né? Mas aí o aluno sai, poxa, eu sei o que fazer. A gente saía na década de 80, não sei quando você terminou o segundo grau, a gente saía para o mundo e falava, meu, não sei, faculdade naquele tempo, você fala, não consigo pagar, na minha cidade não tem. Então, hoje, como é que vocês estão olhando aí com essa abertura e se existe algum projeto nesse sentido? Sim, nós estamos com um projeto aguardando a libertação do FNDE, né, de uma ampliação da nossa escola de primeiro ao quinto ano para incluir oficinas diferenciadas. Nós temos de diferente já na rede desde 98, se eu não me engano, a aula de inglês já de primeiro ao quinto ano. Então, esse já era um diferencial que nós tínhamos, né, incluído na nossa grade, já todas as falas têm inglês. Agora, nós, para sair nessa reforma, nessa ampliação que a gente pede tanto para o FNDE liberar para a gente conseguir isso, uma das oficinas que eu tinha idealizado lá em 2013, quando começamos o projeto, era uma oficina de marcenaria. Eu queria uma marcenaria por vibração, que não corta, não tem riscos de ninguém perder dedo, nada, algo mais simples, mas que criasse uma geração que soubesse trabalhar com trabalhos manuais, uma geração que soubesse se movimentar, uma geração que tivesse um pouco mais desse tino, saindo também só da tecnologia, indo também para a prática. Mas, assim, uma cidade que nem a nossa, nós temos aqui cidades maiores perto, faculdade, ETEC, FATEC, e nós disponibilizamos ônibus, transporte escolar, levamos as crianças, levamos os jovens, adultos, até esses locais de aula. Então, temos ônibus no período da manhã para as cidades vizinhas, no período noturno, três ônibus saem, vão lotados para a faculdade, para a ETEC, FATEC, cursos profissionalizantes, mas tem que ter, hoje a educação não pode se limitar àquele conteúdo da década de 60, só português, matemática, história, geografia e ciências. Hoje tem que ser um preparo para a vida, tem que ser um preparo para o mundo, a gente sabe muito bem disso, e nós devemos isso para o mundo, para as próximas gerações, para que a gente não possa sofrer depois com as consequências de uma educação deficitária, uma educação sem a qualidade necessária. Pois é, eu acho que a escola, assim, tem gente que defende que a escola tem, ah, tem que ser um período só e acabou, né? E eu acho interessante uma escola que você tenha, não precisa ser, sei lá, mais quatro, cinco horas, estenuante, né? Porque não é para ser estenuante, é para ser legal, né? na escola no período integral para o aluno ir lá poder desenhar, cantar, aprender coisa diferente, né? E principalmente das que ele goste. Mas, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão do material didático. Vocês tiveram dificuldade, essa interatividade, porque hoje tudo mudou, né? É difícil, né? Porque, não sei se vocês recebem o material didático, não sei se é do governo federal, municipal, e você vê no futuro uma necessidade de adaptar o material didático? Porque, assim, olha, eu te dei esse exercício aqui de equação de segundo grau na loja digital e aqui, em casa, você vai lá no seu celular e vai ter três exercícios para você fazer. Será que a gente chega nisso no futuro? Acredito que sim. A gente vê isso já em materiais, né? apostilados de escolas particulares e até o Plano Nacional do Livro Didático, que é o L&D, ele já pensa sobre os aplicativos, sobre os objetos virtuais de aplicativos. Os livros, eles já vêm com sugestões para que a gente utilize esse celular, esse tablet, faça exercícios extras, assista um vídeo, já isso para toda a rede, para o Brasil inteiro. Então, os livros didáticos que vêm do governo federal já vêm com essa ideia. o material do governo do estado de São Paulo que nós utilizamos, o Lê Escrever e o EMAI, ele já vem com algumas sugestões de atividades com uso de tecnologias. Então, isso vai acontecer, essa mudança tem que acontecer para que a gente, cada dia a mais, a escola transcenda as paredes, que a escola não seja uma escola maçante, uma escola triste, seja uma coisa... Hoje, a geração é acostumada com tecnologias. Eles já nascem o dedinho ali no tablet, o aluninho, o bezinho já sabe passar, ele vê que está passando a tela. Então, isso, ele vai ter que fazer também no caderno. Ele vai ter que aprender não deixar o caderno de lado, mas usar outros recursos aliados e, ao mesmo tempo, na sala de aula e fora da sala de aula. Professor, como é que o senhor vê o futuro em relação à tecnologia? Porque, quando começou a pandemia, tinha município que falava eu só tenho o WhatsApp, mandando matéria pelo Facebook. Tem município que fala, não, aqui a gente usa o Google, como é que é? Educator, né? E não é difícil. Eu entrei aqui para ver, você cria uma senha, manda a senha para os alunos, rapidinho você consegue fazer, parece que ele é uma plataforma, né? Você acha que essa tecnologia, você falou em aplicativo, ela tem que ser, talvez no nível federal ou estadual, pudesse se criar alguma coisa mais homogênea para todos os municípios usarem? Ou você acha que cada município pode usar o seu? Porque a gente é campeão também por um lado de burocracia, né? A gente cria um monte de aplicativo, por exemplo, na área dos documentos, a gente tem carteira de educação, título de eleitor, a gente, em vez de unificar, a gente espalha, né? Como é que você vê esse futuro? E como é que o Estado e o governo federal poderiam ajudar? A gente vê que tem uma grande desigualdade social no nosso país ainda, então a gente não consegue muitas vezes fazer algo que seja universal, que seja para todos, algo simples. A gente não pode falar que uma criança aqui no Estado de São Paulo, no Estado mais rico do país, e uma criança lá do Amazonas vão ter o acesso da mesma forma. Eu tenho amigos e educadores que trabalham lá no Amazonas que, segundo eles, são sete dias de barco para chegar em uma aldeia, sete dias para ir, sete dias para voltar. Então, assim, nós sabemos que não vai ter o mesmo acesso à internet, o mesmo acesso aos equipamentos. Então, assim, é mais interessante que, nesse momento, a tecnologia seja usada individualmente pelos municípios, que cada um tenha o pertencimento e isso seja ampliado. Então, depois, adesão ao Estado, aí os Estados chegarem no consenso e fazerem algo nacional. mas ainda é o começo. Nós estamos ainda gatinhando até nós conseguirmos correr. Vai demorar muitos anos. Mas esse é o futuro. É uma coisa sem volta. Nós já tínhamos há alguns anos essa educação, igual o senhor falou no começo do vídeo, a Finlândia. O que eles usam? Eles usam aquilo que eles têm na mão. Então, assim, não importa se eu tiver uma Ferrari e não saber dirigir, ele não sai do lugar. Então, não adianta. Então, aquilo que eu tenho na mão, vou usar de uma forma bem feita. Se eu tenho só grupo de WhatsApp, usa bem feito. É uma medida de comunicação incrível. Ah, eu tenho um portal. Vou usar. Vou usar os recursos do Google. Ótimo. É mais complicado para crianças que não têm autonomia. Com as crianças já maiores, Fundamental 2, Ensino Médio, Faculdade, você pode usar muita coisa. Mas você tem plataformas ilimitadas para isso. Mas o primeiro momento tem que ser uma coisa mais íntima. As pessoas que não têm esse pertencimento, elas têm medo. Então, os professores, os profissionais de educação, eles sofrem disso. Enquanto eles não se sentem acolhidos, enquanto eles não estão por dentro dessa formação, porque eles ainda têm medo da tecnologia, eles não avançam. Então, primeiro, tem que ser feito municipalmente, escola por escola. Isso é aquela coisa bem micro. Cada escola se adequar, se modernizar, melhorar. o município melhorou, o município está todo mundo, os municípios estão trabalhando em conjunto, mas vamos trabalhar estadualmente. O Estado trabalhou todo em tecnologia, vamos usar o nosso governo federal, o MEC, para fazer esse choque de culturas, essa troca de experiências, depois a gente conseguir chegar numa rede tecnológica, uma rede educacional, com apoio de tecnologias, mas essa tecnologia não é o fim, ela é um meio, ela é uma ferramenta, nada substitui o professor, nada substitui o conhecimento, nada substitui as competências emocionais que nós temos que desenvolver hoje nas crianças. Então, esse cuidado aluno, escola, não pode ser baseado só em tecnologias, mas a tecnologia tem que sair dessa escola, essa escola pequena, essa escola que acha que não tem recurso, tem, utiliza, procura o seu próprio recurso ali, isso a gente vê não só em tecnologia, mas coisas, brinquedos, jogos, eu participei de um programa que era o Pró-Matemática, o Pró-Letramento, que ensinava o ensino de matemática, e você, quem tinha recursos no estado de São Paulo, usava de uma forma, esse curso foi dado no Amazonas, e usavam sementes de árvores para fazer a contagem, então assim, é adaptar, é adaptar o seu material com aquilo da educação, sem, tomando cuidado com a burocracia que atrapalha muito, isso é uma das características que eu falo para a educação de Bilac quando era diretor, como professor, agora como diretor de educação, não tento tirar o máximo possível da papelada, da burocracia desse professor para que ele se preocupe só com o pedagógico, que a preocupação da escola tem que ser ensinar e aprender, como que isso acontece, não importa uma linha, mas tem que chegar em cada aluno, tem que buscar cada diferença, tem que tentar fazer com que a vida mude e que essa criança, esse aluno seja melhor no futuro como pessoa, como profissional, como cidadão, é essa a ideia, esse é o fundo da educação, pensar diretamente, pedagogicamente e não burocraticamente. Secretário, tem só mais 30 segundos ou um minuto no máximo, mas por favor, qual é o recado que você tem para pais, professores, todo mundo envolvido com a educação, a gente tem pais aí que reclamam que os filhos estão, quem mora na capital paulista tem mais essa dificuldade, porque mora em prédio, não consegue sair o pai trabalhando, então muita criança deprimida ou entediada, porque é muito inteligente, mas não consegue dar vazão nisso, falta de prática de esporte, porque ela não tem como muitas vezes se reunir com os amiguinhos, que era o ambiente na escola e agora infelizmente o Bilac também teve que suspender as aulas, o que o senhor pode dar de recado nesse momento para a gente passar pela pandemia aprendendo, pelo menos dentro dos parâmetros que nos é dado, minimamente, e enfim, não se deprimir e levar uma vida saudável. A gente vai ter que se adaptar, a gente tem que aprender a caminhar dentro do apartamento, fazer uma abdominal, correr um pouquinho, cidades pequenas tem uma facilidade, a gente consegue ter um espaço para uma caminhada mais segura, a gente consegue sair ainda, manter um licenciamento social, mas a gente consegue ter um contato com a área livre. Quem não tem uma cidade grande, eu fui criado dentro de um apartamento em São Paulo, então eu sei bem que o espaço pode ser bem ali, bem diminuído, bem complicado, mas busque ali soluções, seja criativo, abra sua mente, então assim, é o momento de se reinventar, é o momento de tirar aquele tapa-olho, aquela coisa que imita a gente e a gente se arriscar, se arrisque, tente fazer coisas criativas, use a criança ali, a criança está entediada em casa, vai ensinar um pouquinho de culinária, que é um eixo da educação infantil ali, ensina a criança durante uma receita, um estilo de matemática, a escrita, as quantidades, quilo, grama, litro, é muita coisa que você pode fazer com atividades diárias, isso é uma educação funcional, isso é um ensino funcional, é pegar aquele cotidiano seu e olhar para ele de uma forma diferente, tentar incluir as crianças nisso, nós sabemos que a criança precisa da escola, e a escola precisa da criança, nós estamos na escola triste, vazia, eu precisei suspender as aulas esses dias, mas sinto isso na pele, porque quando a criança está dentro da escola, a alegria, o barulho, a diversão, é outra, a vida flui de uma forma diferente. Se Deus quiser, a gente vai voltar com esses barulhos, que para mim, criança é correndo é igual ouvir passarinho, é muito bom, é muito bom, principalmente na hora do recreio, dá trabalho, mas é muito bom. Eu espero, secretário, que o senhor tenha muito sucesso aí, obrigado pela sua atenção aqui com a Rede Alespo. Muito obrigado, eu agradeço pelo espaço e com a exposição sempre, tanto a Prefeitura Municipal, o nosso prefeito Vitor, quanto a Diretoria Municipal de Educação, sempre que precisar, estaremos aqui. Maravilha! E vamos fazer outros programas para falar de cultura e esporte também, porque ele é diretor de cultura e esporte. Bom, a você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez ao Luiz Henrique Inignes de Viejo, que é diretor municipal de educação, cultura, esporte e lazer de Bilac, e é você que nos acompanhou aqui, mande suas sugestões, a gente vai trazendo essas experiências para você. Até a próxima edição!